Ele vai te alcançar também em juventude pra esta geração Ele vai te alcançar também pra este bairro Não é só pra ela, está disponível pra mim e pra você Ah, se ama o céu que teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Eu declaro E que os céus fechados se abram Teu reino vem a morrer A nossa fé esperosa é só ele tem Ele alcança a sua família também, menina Aqueles que você pensa e tem chorado por eles, ele alcança neste momento Você tem chorado e chorado por eles, ele alcança agora Eu não sei se está nas drogas, eu não sei aonde está, eu não sei se é filho rebelde, eu não sei aonde ele está Mas ele alcança agora porque os céus está sendo aberto Os céus, o reino de Deus sobre este lugar Mas fora o reino de Deus está sendo implantado neste lugar E é diferente quando o reino de Deus chega E que os céus fechados se abram Teu reino vem a morrer A nossa fé A esperança é só Ele tem Não te perdoa